olá pessoal bom dia tudo bem com vocês espero que sim comigo tudo bem graças a deus começando mais um vídeo do canal espero que vocês gostem comenta compartilhe se inscreve deixa um like aí pra nós e nós vai mostrar o que nós estamos fazendo agora no momento pra vocês verem pessoal falei pra vocês que ia mostrar o que nós estávamos fazendo agora o que que estão fazendo ali ó o que munição do valtinho é olha valtinho é ele já comi uma cabeça de cebola hoje pra sarar a garganta cheguei aqui tá comendo a cebola crua ali ó o wilker é lembrar amanhã vai trazer um quilo de batata doce pra ele tá pedindo era pra trazer doce eu esqueci se foi batata doce você viu que nunca mais o trinco agora a gente está comendo ovo eu vou lhe cascar um também comer porque senão eu fico só olhando pessoal vou mostrar pra vocês o serviço depois de feito aqui ó fizemos o piso aqui nos quartos nesse aqui que é o quarto do wilker o primeiro que a gente fez corredor pronto e o outro quarto e o outro quarto gente fica bom demais né retinho agora nós começamos aqui na cozinha da cozinha pessoal ó mas essa cozinha deu um deslize muito grande a gente fizemos essa parte vocês estão vendo aí ó ela gastou cinco maceras né valtinho sim aí agora hoje é sexta-feira semana que vem a gente termina ela e já tá pronto para estar só que daqui a gente tá dispôr ainda não ó e agora o valtinho ali tá bandido com a massa que sobrou agora quatro horas da tarde nós paramos que hoje hoje é dia do valtinho embora ver as morenas do araxá você não vai ver as morenas do araxá hoje valter o oi não tem jeito né martinho como é que o gerardinho falava eu tava que eu não queria ver mas o oi queria não tá querendo ver aquilo mas o oi tava querendo aí foi até que a paciência minha irmã já lavamos a serramenta que está arrumando aí o wilker mas ele pode deixar a água correndo já ah põe ela correndo direto lá deixa a bica seca até amanhã não graças a deus né agora pessoal nós estamos indo embora para casa todo mundo e eu vou mexer mais um pouquinho na minha cozinha hoje vou mostrar para vocês pode falar vou ter que arranjar o tempo eu pôr lá não aonde? lá o que? para nas duas portas que eu vou pôr é não pôr nessa aqui tá bom demais não quer lá? lá nada vai entrar lá para estragar mais não não tem bíblico não não tem nem um pouquinho quem? a Lili ela já entrou aqui dentro? já andou? já leitou do baracama? subiu lá em cima lá e não fez sinal nenhum nem sinal não fez nosso serviço é bem feito né essa massa nossa tá ficando forte então eu vou ler o seguinte o preço da égua é 120 se for pior entra 140 você é que a rapata é mais barata é? é ah então tá ah mas por que você não põe uma... a porta não dá por que? a porta não dá que porta? que porta você tá falando? a dela a dela tá lá de lá a dela tá bom ah lá não porque se você quiser eu te entregar lá na janela não aqui agora eu passo aqui ó assim ó aqui ó não aqui ó hum? tá bom nem precisa mais do que esse também não? a gente vai tá fazendo uma cerca aqui para a Lili que não entrar aqui de noite porque senão ela vai entrar aqui e fazer tem umas galinha né tem umas galinha né tem umas galinha também solta aqui por aí não não ah apesar que se ela quiser ela pula e dura mesmo também ela não vai só ela pode sair ah vai ter que pôr né aí pessoal nós arrumando aqui para ir embora ó ah tem que perguntar um negócio para o Valtinho aqui Valtinho choveu aqui ontem? não a tarde? não ah tá porque quando ela chegou na Bratinha tava uma chuva aqui só lá na na antes de ontem lá na Araxá também no pé d'água a minha sobrinha falou né e aqui vinha ali ó as nuvens vinha ali e aqui não choveu não pois é e ontem mesma coisa para lá pentejou tudo e não choveu aqui pois é gente eu tô preocupado porque então ontem o Valtinho não tomou banho porque ele toma banho quando chove sabe? é só quando chove que ele toma banho sabe? mas assim quando a chuva pega ele no terreiro que ele não tá dentro de casa aí eu tava preocupado porque na hora que choveu na Pratinha eu falei pro Yoko ah então se brincar hoje o Valtinho vai tomar banho viu? brincar a chuva pega ele lá de fora da casa e dá um banho nele então pega a toalha e chuva e tá pronto então não pegou então ontem você faiou sem tomar banho? na ontem não choveu aqui é? mas hoje você vai tomar? eu não ia saber é? fai a hora também só não e aí fica perdendo fai mal não fai mal não fai mal fai mal segunda-feira ele tá aqui firme com nós de novo é aí se você resolver faiar esse final de semana lá sem tomar banho você avisa a nós que segunda-feira a gente leva no Lava Jato sai fora bater um sulupando você pessoal é mostrando mais um pouquinho pra vocês aqui na cozinha ó mostra bem devagarzinho pra vocês entenderem aqui ó chumbei o vitro eu fui lá na serralheria hoje na parte da manhã reformei eles eles são dois né igual falei pra vocês ali ó agora amanhã eu tiro a forma e termino pra cima ali pra aquele lado ficar pronto certo? aí pessoal ó eu enchi essa coluna aqui hoje ó também terminou agora só vai faltar ali ó mais uma laje pra cima aqui que é a caída da água você entendeu? que é a queda né no caso que a gente chama de oitão vai mais uma laje aqui ali ó vai mais duas do lado da casa aí eu tô preparando aqui o portal ó já montei ele agora tô montando a caixa nele pra fazer aqui o canto lá porque eu já chumbo a laje e já chumbando o portal se Deus quiser amanhã se tudo der certo também não vou correr muito não porque também tem que descansar né se tudo der certo amanhã eu chumbo esse portal eu chumbo a laje mas acabou que enrolei muito é nós tem que ir pra igreja não vai dar tempo mas aí agora ó o vitrodo lá de baixo aqui já tá pronto também preparei ele deixa eu mostrar aqui pra vocês ver se eu consigo ó ele era ruim pra abrir aqui ó agora ó ó ó ficou parecendo vitrodo no ovo ó ó ó tá vendo ó prontinho ó agora em cima dele ali depois vai uma laje lá ó terminando arrematando né essa laje pessoal eu quero ver se Deus ajuda que eu ponha ela amanhã vamos ver o problema com meu cascalho tá meio pouco eu tô com medo dela não dar e aí o que que acontece as formas também eu tenho que ir tirando elas mas eu tô querendo tô querendo ver se essa semana agora que vai entrar eu deixar no pontinho de madeira quem sabe Deus ajude que no final da semana que vem de hoje a oito dias eu ponho madeira nela né se Deus preparar quem sabe aí pessoal é depois eu vou cobrir ela primeiro tá eu tava pensando em terminar ela pra fazer a área mas se der certo eu vou ver com o Wilker conforme for nós já faz essa área porque já fica pronto vamos ver se eu conseguir porque depois pessoal tem que depois que eu limpar as lajes ali ó eu tenho que rejuntar lajes por lajes tá vendo aquelas gretinhas lá ó tem que rejuntar tudo sabe olha lá tá vendo ó muita gretinha ó tem que rejuntar isso aí e dar acabamento mas isso é coisa rápida eu creio que um dia de serviço eu faço isso aí Deus ajudando depois ter o piso né fazer o contrapiso fazer o piso e depois começar no fogão olha lá pra vocês verem ó solzinho entrando pôr do sol aí ó acabando de entrar essa semana eu não gravei muito lá na casa do Wilker porque o serviço como se diz não tinha muito conteúdo pra vocês nada mas foi aí igual mostrei pra vocês o piso se segunda-feira a gente for trabalhar porque tá nos casos do Valtinho ter que ir no médico segunda-feira que tá cramando dor no ouvido se ele for no médico aí a gente não vai trabalhar na segunda não mas se a gente for trabalhar eu creio que segunda-feira a gente acaba aquele aquele piso base né da casa pessoal esse aí foi o vídeo deixado pra vocês no canal espero que vocês gostem comenta compartilha se inscreve deixa um like até mais até o próximo vídeo fui